Você tinha tudo pra tá aqui, ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto, a razão das frases que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas a escolha ser uma canção que quando toca faz lembrar da gente Cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva, de verão, no fim de tarde Isso é donatical Mas a escolha ser uma canção que quando toca faz lembrar da gente Cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva, de verão, no fim de tarde É pra se apaixonar É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer No meu interior, arrubiado de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer O paredão ligado Hoje tem prara de mulher E vai rolar no desmantelo Lá no sítio do vaqueiro O paredão já tá ligado E a cota vai ser feia O desmantelo hoje é grande Só acabar com dois dias As mina tudo convidada Vai rolar pro carê A cota já está brilhando E a poeira vai subindo É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer No meu interior, arrubiado de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer O paredão ligado Hoje tem prara de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer No meu interior, arrubiado de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós quer O paredão ligado hoje não é barra de mulher E vai rolar no desmantelo lá no sítio do vaqueiro O paredão já tá ligado e a conta vai ser feia O desmantelo hoje é grande, só acabar com o doidia As minhas tudo convidadas, vai rolar pro taria A conta já está brilhando e a poeira vai subindo É do piseiro pelas coxas, é do piseiro que nós quer No meu interior arrudeado de mulher É do piseiro pelas coxas, é do piseiro que nós quer O paredão ligado hoje não é barra de mulher É do piseiro pelas coxas, é do piseiro que nós quer No meu interior arrudeado de mulher É do piseiro pelas coxas, é do piseiro que nós quer O paredão ligado hoje não é barra de mulher Viu Mar Ferreira, divulgações, ó potência do Tocantins Chama, chama Foi sumida, que tava perdida até O que aconteceu, mulher? Foi enganada, sente o gozo Foi nada, né? Aí lembrou de mim, quer volta de novo Não vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema seu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, torrei de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só de pirraça não vou bloquear Foi sumida, que tava perdida até O que aconteceu, mulher? Foi enganada, sente o gozo Aí lembrou de mim, quer volta de novo Não vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema seu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, torrei de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só de pirraça não vou bloquear Olha o pizê! Agora é diferente e você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Olha se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Chega mais meu parceiro, Bruno Alves Deixa comigo, Alex, vamos brincar Agora é diferente, você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Ou errado sou eu, o vacino foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Se você chegasse e voltasse pra mim Esta solidão teria fim Em duas palavras, dizer que me ama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama Alô Donila, essa expressão pra você Alô Donila, essa expressão pra você O meu coração desabitado Virou um deserto de ilusões Jogado no campo e açoitado Pelo lenta faz da solidão Os meus olhos são holazes Que não param de chorar E na falta de esperança De pra mim você voltar O meu peito solitário Devastado pela dor Hoje sou viragem desse amor Se você chegasse e voltasse pra mim Esta solidão Esta solidão teria fim Em duas palavras, dizer que me ama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama O meu coração desabitado Virou um deserto de ilusões Jogado no campo e açoitado Jogado no campo e açoitado Pelo lenta faz da solidão Os meus olhos são holazes Que não param de chorar E na falta de esperança De pra mim você voltar O meu peito solitário Devastado pela dor Hoje sou viragem desse amor Se você chegasse e voltasse pra mim Esta solidão teria fim Em duas palavras, dizer que me ama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama Chama no piseiro Já que eu tava no piseiro Encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Levei ela pro carro e vejo o que aconteceu Ou vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu Vai dizer que nunca deu A dança me amou Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Juro que eu nunca sentei Bota, tira e pua e caixa Mas a céu achuca Bota, tira e pua e caixa Mas a céu achuca Hoje eu só quero a vida Bota, tira e pua e caixa Mas a céu achuca Acorda, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Acorda, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar R6 Eventos Alô meu parceiro Ronei, aquele abraço PL Stories, a melhor em acessórios e celulares da cidade Olha que eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Devei ela pro carro e vejo o que aconteceu Tu vai sentar agora, vai dizer que não cadê Mas eu sorri, meu amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Oh, 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 oh Chama, chama, chama o bebê É verdade novo, perceba Alô meu parceiro, siga, traduções e eventos, tamo junto Vou sonhar com você é tudo o que eu queria Te chama de bebê e ser minha menina Penso em você no meu dia a dia Chorando no meu quarto, te querendo em minha vida 24 horas pensando em você Agora, meu Deus, o que vou fazer? Eu não aguento mais chorar de tanta tristeza Coração partido, quer te amar Oh, vem aqui menina, eu vou te dar um beijo Dizer que eu te amo e matar esse desejo Você e nada mais é o que eu preciso Mas se você quiser a gente vive o paraíso Vem aqui menina, eu vou te dar um beijo Dizer que eu te amo e matar esse desejo Você e nada mais é o que eu preciso Mas se você quiser a gente vive o paraíso O sonho com você é tudo o que eu queria Te chama de bebê e ser minha menina Penso em você no meu dia a dia Chorando no meu quarto, te querendo em minha vida 24 horas pensando em você Agora, meu Deus, o que vou fazer? Eu não aguento mais chorar de tanta tristeza Coração partido, quer te amar Oh, vem aqui menina, eu vou te dar um beijo Dizer que eu te amo e matar esse desejo Você e nada mais é o que eu preciso Mas se você quiser a gente vive o paraíso Vem aqui menina, eu vou te dar um beijo Dizer que eu te amo e matar esse desejo Você e nada mais é o que eu preciso Mas se você quiser a gente vive o paraíso Maravilha, 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 Maravilha Maravilha, 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 Maravilha Alô meu parceiro Jô Caberereiro, o melhor da cidade O primeiro baixou o Tine no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar No que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada, já para só vou peneirar furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar, eu boto o pé Primeiro baixou o Tine no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar No que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada, já para só vou peneirar furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai voltar, eu boto o pé A pistada é segura Chama na bota papai Olha nós aí agora no volume 11 Quero mandar um abraço especial A minha patrulhinha Joyce ести Instiga a peça danada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, reballando Vai, sentando, vem, vem, reballando Instiga a peça danada Movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, reballando Vai, sentando, vem, vem Reballando no sentadão Sentadão Olhe o movimento que ela vai jogando Esse bumbum no sentadão, sentadão Olhe o movimento que ela faz jogando esse bumbum no chão, chão Jogando esse bumbum no chão, chão, chão Jogando esse bumbum no chão, chão, chão Jogando esse bumbum no chão, chão, chão Chama! 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 Alô meu parceiro, Valder Arley Minha galerinha massa da banda Jogo do Amor Amparo Gil em retenção do Uruguai e Piauí Tamo junto, todos! Estiga a peça danada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Estiga a peça danada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olhe o movimento que ela faz jogando esse bumbum no chão Sentadão, sentadão Olhe o movimento que ela faz jogando esse bumbum no chão Chão, chão, jogando esse bumbum no chão Chão, chão, chão Jogando esse bumbum no chão, chão, chão Jogando esse bumbum no chão, chão, chão É pra tocar nos paredões! Era só você ter pedido o discurso E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas Agora tá fazendo o mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito E tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você estava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas Agora tá fazendo o mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito E tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você estava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Chama no piseiro, papai Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tocou meu copão na mão e elas descendo suave Minha carteira tá cheia com meu salário Que hoje eu tô bancando tudo o que elas pedem eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser tomar cachaça vai fazer o que eu mandar Tocou tu cristo tá cantando Provega a melodia O vale e a favela O ritmo é assim Aquece o meu cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, culto cafonjete Aquece o meu cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, culto cafonjete Aquece o meu cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, culto cafonjete Aquece o meu cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, culto cafonjete Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu copão na mão e elas descendo suado Minha carteira tá cheia com meu salário Que hoje eu tô bancando tudo o que elas pediam eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o véi Vai ter que dançar o forró, vai ter que beijar o véi Vamos embora pra gente namorar Se quiser tomar cachaça vai fazer o que eu mandar Tô com o Cristo, tô cantando, meu velho é melodia O vale e a favela, o ritmo é assim A pressa não quer ser de farmacêutica Desce Me chama de safado, puto, cafunjete A pressa não quer ser de farmacêutica Desce Me chama de safado, puto, cafunjete A pressa não quer ser de farmacêutica Desce Me chama de safado, puto, cafunjete A pressa não quer ser de farmacêutica Desce Me chama de safado, puto, cafunjete Rasga meu parceiro Zezinho Gravações Quem é rei nunca perde a majestade Caí numa disputa não dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Aí eu perdi você, perdi você, perdi você Aí eu perdi você, perdi você, perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consegui domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consegui domar Mas no final da disputa, eu pensando nela, e a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói é sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói é sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Aí eu perdi você, perdi você, perdi você Aí eu perdi você, perdi você, perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão não consegui tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão não consegui tomar Mas no final da disputa, eu pensando nela, minha cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando foi, saiu, eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói a sofrer pela arena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói a sofrer pela arena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Ai eu perdi você, perdi você, perdi você Ai eu perdi você, perdi você, perdi você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh